Ai pessoal, aqui mais um casal. Esse casal aqui, eu tinha tentado formar eles com outro. Esse azul, eu comprei ele junto com aquela branca ali, ó. Aquela branquinha. Mas não deu certo. Eu acho que ela é uma fêmea, eu acho. E aquela amarela lá, eu tinha comprado ela junto com o macho, que está aqui dentro. Já casou com outra. Tiveram até filhotes. Mas agora eu troquei o casal, botei esse daqui junto. Eles tiveram filhotes. Olha lá, ela entrou. Eu vou tirar o ninho pra ver. Foi ontem que eu escutei o barulho do filhote. Hoje tá tirando aqui pra gente olhar. Voltando o vídeo. Vamos estar abrindo aqui pra gente ver. Ela tinha três ovos. Mas eu não sei quantos filhotes. Ó, tá abrindo pro outro lado aí. Então, deixa eu abrir pra cá. Olha lá, ela saiu. Então, vamos estar abrindo aqui, ó. Pra gente ver quantos filhotes tem. Vamos estar um pouquinho escuro. Olha lá. Mostrando ele. O filhotinho. Eles estão cuidando bem dele. Olha, tem dois ovos ainda. Tem dois ovinhos. Olha lá, se mexendo, olha. Tá sendo cuidadinho. Vamos colocar eles lá de novo. Pronto. Já coloquei lá o ninho. Esse ninho, gente, olha. Vocês podem ver, eu fiz esse ninho de papelão. É... Deu certo. O ninho. Olha lá. Fiz repartição. Deu muito certo esse ninho. Eu gostei. Aí, o casal ali. Esse casal bonito. Olha. Vamos ver como eles vão ficar. Vamos ver as cores. Como vai sair. Olha, pessoal. Daí a fêmea. Olha. Olha. Ela já tá chocando. Três jovinhos. Ela teve três filhotes da outra vez. Ela colocou cinco ovos e teve três filhotes. Olha ela ali, ó. Ela e machinho dela. Estão ali, ó. Olha lá. Eles cuidaram muito bem dos filhotes. Aqui, ó. Aqui tá os filhotes deles. Esse aqui. E aqueles dois ali, ó. Esses dois filhotes aqui são deles. Mais esse aqui. Três filhotes. Muito bonito. Ali o macho ali. Está ali. Ela já entrou com o ninho, ó. Pra chocar os ovinhos. Aqui em cima, esse casal. Asas brancas. Achei muito lindo ele. Esse aqui é o macho. Olha como ele é lindo. A fêmea entrou com o ninho. Eu acho que vai dar certo. Porque ela... Eu comprei ele sabendo que é o macho. Agora ela, eu não sabia se era o macho ou se era uma fêmea. Mas acho que é uma fêmea mesmo. Porque ela já está entrando pro ninho. Então, aí. Muito bonito. Ai, pessoal. Ai, pessoal. Se inscreve aí no meu canal. Dá um like aí. O joinha. Tá? E compartilha os vídeos. Ela entrou de novo. Valeu. Isso aí são... Os meus periquitos. Olha ela. Ela é muito bonita também. Espero que nasçam filhotes lindos como eles. Valeu, galera.